é pra você que deve conhecer, eu sou a Pérola Reis e hoje eu estou aqui novamente, ali o elevador pai, ele subiu Onde você está? Eu estou novamente em Orlando, gente, aconteceu uma confusão, meu pai esqueceu o bag dele no avião Ai que burro, dá zero pra ele, e agora a gente está tendo que achar algum lugar pra conseguir chegar Pra achar a bolsa dele, pessoal, estamos no aeroporto, a gente ainda está meio perdido, porque esse bonito aqui, ó Esqueceu a bolsa dele com cartão, com dinheiro, com tudo dentro do avião, gente Agora nós estamos tentando recuperar isso, né pai? Mas enfim, pessoal, como vocês viram, estamos muito felizes, porque estamos novamente em Orlando Vem, Pérola! Pérola, para de mexer nas coisas E aqui em Orlando, quando você chega, já começa assim, né? Induzindo as compras Na verdade, é induzindo ao mundo mágico, né? A gente já começa É, mas é que é legal comprar, tipo, lá dentro da crise, né? Ah, é verdade, temos esse vídeo pra fazer, que os palhaços fizeram um pedido especial de presente da Disney A gente também vai fazer dois vídeos que eu vou contar, né? Eu vou comprar meu material escolar da Disney e vou comprar um kit de slime na Disney Eba! Pérola, guarda isso, Pérola Guarda isso mesmo, essa menina, viu? Bora lá, gente, bora tentar pegar a bolsa do papai Que daqui a pouquinho a gente vai ver a casa que a gente vai ficar Vamos lá! Tcharam! Gente, já chegamos aqui no parque da Disney Olha, gente, eu tô aqui no parque da Disney Mentira! É mentira! Só saímos do... Olha que bonito, gente! Só andamos naquele pedaço até aqui e ela tá falando que chegou na Disney Mas não chegou não, mas olha que bonita essa parede Nossa, aqui é o aeroporto bonito, né, Pérola? Gente, mas vamos ao que interessa Dá pra trolar direitinho pra pessoa falar Chegamos aqui no canção da Disney, sendo que ela ainda não chegou É verdade! Vamos tentar achar a bolsa do papai Galerinha, já saí do aeroporto e agora a moça foi buscar um carro pra gente passear, né? E a gente não conseguiu achar a festa Não encontramos a bolsa do papai ainda Tem um amigo do pai tentar ajudar a resolver Conseguiu andar bastante, né? Gente, tem um amigo do meu pai que ele mora aqui em Orlando Daí ele tentou ajudar, quer dizer, ele ajudou, porque a bolsa não conseguiu informações Acho que vai encontrar, amor Bom, estamos aqui, a gente já veio pegar um carro alugado, né, pai? Vamos esperar, daqui a pouquinho chega o carro Não tem muita opção, é? A bolsa tá falando assim, ó Ela só fala a marca Gente, é na sorte a cor A cor nós vamos saber na hora que chegar aqui Vamos aguardar Quem acha que vai ser vermelho, levanta a mão Quem acha que vai ser vermelho? Você vai lá pra casa do Edo Copa agora Ah, é verdade, já estamos lá na casa É o amigo do pai que ela tá falando, é o Edo Copa Você vai lá na casa dele agora Primeiro vamos comer, né, papai? É Vamos ver primeiro A gente vai no Edo Copa e vai encontrar a gente no restaurante? Vamos ver E o primeiro lanchinho de Orlando Aonde, 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 aonde? Não sei Wendy's É assim que fala, Pérola? Wendy's Essa mulherzinha aqui que a gente vê, a gente passa na propaganda, né, Pérola? A gente Gente, a gente já chegou aqui em Orlando Mas a gente parou pra comer Porque eu fui feita pra comer Boca foi feita pra comer A gente tá com muita fome Muita fome Tamo desde ontem à noite no avião, né, papai? Vai pedir o X-Bacon Coca Zero pra dar uma equilibrada Nuggets e batata E a vista bonita E tá frio, né, gente? Gente, tá um frio aqui Ainda bem que a gente trouxe blusa Porque tá frio, viu? Tá Vamos comer o lanchinho Daqui a pouco a gente vai pra casa Mostrar a casa pra galerinha, né, filha? Não é na casa de Brasil, não É na casa da Disney É, na casa de Orlando Já a gente chega lá Galerinha Estamos aqui Em um condomínio muito... Em um condomínio não Eu não sei como é que fala Um bairro aqui de Orlando A gente tava olhando aqui Peraí, primeiro fala onde nós estamos O papai veio aqui na casa do amigo dele Deixa eu explicar direito A gente chegou aqui Em um condomínio Barra condomínio Barra... Bairro Barra bairro E a gente tava andando por aqui E a minha mãe encontrou uma tartaruga Gente, ó No meio do nada, assim Olha que eu achei aqui Será que tem jacaré, pérola? Não Oi, eu sou apaixonada em tartaruga Gente, eu tenho até uma tatuagem de tartaruga Pra vocês verem que não é mentira Agora que eu vi a tartaruga Eu tô com medo Será que tem jacaré, pérola? Dizem que tem jacaré por aqui, né? Não Ai, bonitinha Não pega nela Vai que ela tá estressada Oi, coisa fofa Oi, coisa linda Eu não sei Porque ela não é de água Essa tartaruga aqui Ela é meio que terrestre Vou mostrar pra eles Vou mostrar pra eles Ah, depois a gente mostra Coisa linda E depois... Gente, nem mostrei a casa do tio que nós fomos lá Vê, pérola Não mostrou? Não Esqueci Ficamos tão empolgadas que esquecemos Fala aí da árvore de Natal dele Como é que era, filha? A árvore de Natal Hã? Eu não entendi o que ele falou Do que que era? Do que que era a árvore de Natal dele? Do Harry Potter Casa legal dele, né, Pérola? Muito americana Agora a gente tá... Gente, eu não fui convidada pra subir a escada Ela ficou encucada Que ela queria ir lá ver o quarto Ô, Pérola, parece que você foi trinqueira É porque, gente... Mas eu quero saber tudo O dia que ele for na minha casa Eu não vou sair de ver meus quartos também Ah, você vai deixar assim? Ele vai gostar da sua quarta? Eu não vou Ah, coitadinho Deixando de ver a casa dele É, então tá bom Ó, por fim A gente pediu também Tá pedindo aqui um lanche É, porque é onde a gente veio parar de novo Ó, mais lanche hoje É que a gente não foi fazer compra pra casa ainda Né, filha? Não vai dar tempo Não vai dar tempo, ó Já vai começar a escurecer Já vai naquela loja ali, ó A gente vai lá? Né, a gente química Cadê? Ó lá Fazer o que lá? Comprar um carregador de celular Ah, será que lá vem do shopping, né? Aham Vamos lá então depois Vamos ver o que tem de bom Vamos esperar o lanchinho ficar pronto Já, já a gente vai Galerinha Bom dia, né? Bom dia Bom dia Já amanheceu E agora eu vou tomar café da manhã aqui numa cafeteria E olha o que eu achei Uma fonte Você joga a moedinha? Parece que tem uma moeda aí Então como que você vai pagar? Complicou Será que a fonte aceita cartão? Não, não sei O pai tá dormindo aí de pé, gente Olha que trouxe Trouxe Porque tem umas máquinas que não aceitam o... Ah, sei Bom, vamos fazer um pedido imaginário então, vai Sim, sei lá Bim, bim, bim Faz o pedido Joga a moeda Não, não pode tacar lixo não Pode ser, pode Vai, vai Eu quero... Galerinha, entramos aqui na padarinha e a gente vai pedir... Sugar Nós pedimos uma água Um cappuccino Caiu o sugar Dois cappuccinos Sugar caiu, filha Pão de queijo E olha o biscoito que eu pedi Obrigada Vai querer levar uma? Não, só isso Obrigada E a mamãe pediu um granola Granola não é canole Olha que delícia Olha que descoito Gostoso, hein? E o pai? O pai tá fazendo arte Tá dando bagunça O pão de queijo é parecido com o nosso pão de queijo É tipo uma padaria mexicana, pessoal Bem legal, né, Pérola? Nossa, muito legal E é mais fácil de entender, né? É, de entender Aí tinha as coisas parecidas com a nossa Então ficou mais fácil da gente comer Você tem pouco açúcar, amor? Tem pouco três Não, amor Você tem... Nem coloca açúcar Eu não coloquei açúcar no meu Não, não Não é nada Docinho Bom, vamos tomar esse cafezinho da manhã Pode dar tchau Não, não vou dar tchau não Por quê? Porque eu tenho que mostrar mais uma coisa O pedido não deu pra gravar na parte antes A Pérola fez um pedido numa fonte ali Como vocês viram Mais o pedido Não, não Essa parte gravou Não Então quando a gente sair Ela vai fazer o pedido lá na fonte Tá bom, filha? E eu também Quando eu estiver no carro Eu vou tentar gravar um pouquinho a cidade pra você Ah, boa, boa Então tá bom Gente, tá invadindo o canal do papai E agora a gente já chegou aqui na padaria Navei comer um Condecuide na Backway Na verdade a gente pesquisou uma padaria É, meio longe de casa, viu? A gente tá precisando, tá fazendo o quê? Compras Temos que fazer compras Galera, ó, a gente tá fazendo essa take aqui pra vocês Mas nós já fui pra casa E... Cara, sensacional Não perde os próximos vídeos Não perde nada Tem muita coisa rolando O Brian já me ligou Já falou Tiago, onde você tá? Já marcou um rolê pra nós fazer Então assim, vai ter rolê de carro Vai ter Ferrari Vai ter as coisas doidas que os caras tem aí, tá ligado? Tem uns gringos aqui que os caras é tenebroso Então deixa muito like Já se inscreve aí E eu falei pra vocês A gente veio como se a gente estivesse morando, né amor? Como se fosse hoje, domingo Tomar as café da mãe na padaria, ó Olha o que tem aqui A gente chegou ontem e não fez compra ainda Então assim, não tem nada Mas a Tamiriz vai comprar macarrão Pra gente fazer em casa Carne moída Carne moída Vamos fazer batata assada Vamos fazer carne Vou tentar fazer o churrasco americano Será que tem churrasqueira na casa? A gente tem que pesquisar Eu não reparei Tem churrasqueira Tem churrasqueira? É, tem que que A gente tá lá na garagem Porque a casa é muito legal, né? Então assim Tem muita coisa pra falar pra vocês Beleza? Então deixa o like E é isso, rapaziada Eu vim na nossa Muito obrigado, valeu E Vamos contar o papo Bom, gente Então agora a Pérola vai fazer um pedido Só que a gente não tem moeda Minha mãe disse que ela vai pegar uma É, não vai dar nada, né gente? Não tem problema A gente vai devolver Ó Vou pegar uma aqui Olha que água gelada Olha que água gelada, tá Testa aí Não pode subir Tá escrito aqui, ó Não consigo ler nada Ai Agora é hora do pedido Vamos lá Qual vai ser o seu pedido Vai Pegamos uma dueta da ponte mesmo Vai Vou pedir Olha pra câmera e faz o seu pedido Vamos lá Eu quero Olha aqui, olha aqui Vai Viva! Agora sim, hein! Nossa, que água tá gelada! Eu peguei uma moeda emprestada. Já devolvi. Eu peguei. Aí vai realizar duas vezes pra pessoa. Quem jogou aquela moeda vai realizar. Vamos, amor! Bora! Eu fico pensando, o que será que essas pessoas fizeram? Eu também fico pensando. Saúde... Filha, são tantos sonhos. Tantos desejos que, olha, Deus tem que ser mágico. Tem que ser mágico. Vem mágico. Bora? Bora! Agora a gente vai passar na farmácia. Ah, a Pérola falou que ia filmar dentro do carro um pouco, mas não pode filmar, porque não pode mostrar. Gente, nós estamos com o carro alugado. Porque a gente tem que esperar os vídeos do pai sair, pra depois a gente postar nessas coisas. Não, mas daí a gente não vai mostrar o carro, só vai mostrar a vista. É, então tá. Vamos ver se dá certo. Bom, meus amores! Não, não, a gente vai terminar. Antes de terminar... É, continuar. Antes de terminar esse vídeo, vamos parar. Continuar! Tá bom! Tá bom, gente. Ela não quer que desliga nada. Ela quer que grava tudo. A Pérola tá parecendo aquele filme um... Gente, amanhã eu vou comprar a minha slime. É porque eu vou gravar um vídeo comprando o meu material aqui e a slime. Que legal, hein? A gente veio parar no mercado. E daí, gente, amanhã eu vou comprar uma slime e eu vou fazer slime lá na casa. Hum, que legal! Só que o material eu acho que só vai ter na Disney. É verdade. Deixa eu mostrar o nome do mercado. Esse aqui, ó. Target. Essa não é a primeira compra oficial da casa ainda. Só pra gente comprar uma... Ai, que bonito! Comprar umas coisas pra gente fazer um almoço lá em casa. Quanto que custa? R$8,49. Quanto que dá em real? R$8,49. R$8,49. Achei, dá muito. Aqui! Olha o que tem aqui! Olha, filha! Você gosta? Cereja. Ah, é mais barata que o morango. Ok. É o contrário. Vamos levar uma cereja? Olha! Aquela aqui, ó. Vou levar a cereja, pessoal. Mãe, mãe! Vamos levar uma apples. Apples. What? Apples. Não é assim. Mãe. Fala mami. Apples. Primeiro fala completo. Mãe. 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 Posso. Como que é posso em inglês? Posso. Can. Mãe. Can. Can I. Can I. Can I. Apple. Can I get? Can I get? Ela quer falar assim. Mãe, posso levar uma maçã? Can I get? Apple. 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 Eu não entendi o que ele falou. Apple. Apple. Deixa eu ver a maçã. Olha que bonitinha da abelinha. Olha o que eu peguei. Um limão. Agora pega uma banana. Essa não é a compra da casa ainda, né amor? Põe no nosso carrinho que eu vou levar para nós fazer de almoço. Vem cá. Leva lá então. Leva pra mim. Olha o que eu peguei, pessoal. Peguei salada que eu achei muito legal. Essa salada fechada. Peguei essa salada aqui. Aí vem um temperinho dentro dela. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Tipo umas castanhas dentro. Vamos ver se é boa, né? Peguei essa salada. Daí peguei uma carne moída e vou fazer esse macarrão aqui. Esse macarrão que é rechado com queijo. Ravioli de queijo. Deve ser gostoso, né? Agora só falta achar o sal. Bom, vamos ver se eu acho o sal. Prontinho. Peguei uma escova de dente. Porque eu peguei a escova de dente de todo mundo em casa e esqueci da minha. Meu Deus. E eu peguei um poque. Que que é isso? Pera. É um doce. Ele é cobrado de chocolate, mas em cima ele não é. Será que é bom? Peguei outras coisas que eu estava precisando. Peguei no carrão para fazer. Peguei isso aqui. É um plástico que eu peguei. É uma comida. Peguei a salada. O que mais tem de bom? Ah, peguei. Pegamos o morango, pessoal. Muito morango. Azeite. E é isso. A compra vai ser que dia, pai? Compra? Hoje à noite ou amanhã cedo. Aí o papai vai gravar fazendo a compra, né pai? Peguei esse molho de tomate também. Agora a gente tem pelo menos para almoçar e jantar. Hoje e amanhã. Certo? Vamos embora? Galinha, agora eu vou abrir aqui meu chocolate. Chocolate. Já pagamos. Uh! Olha! Gostoso? É esse daqui da caixinha que ela abriu, ó. Bom, pessoal. Agora a gente está indo embora para casa, né filha? Que agora a gente vai gravar mostrando uma casa para o pessoal, né? Será que vocês vão gostar? Nossa, eu acho que a gente está morando aqui. Bonito? Você achou bonita? Eu achei linda. Olha, parece um graveto. É verdade. Então vamos dar tchau, pessoal? Uhum. Se vocês gostaram, deixe o like para vocês não perder nenhum vídeo. Fui! Mãe, agora mostra o correto. É tarde. É tarde. Tchau! Tchau! Eu me sento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho para a piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis!